Salve consumidores, hoje eu vou falar do Poco X6 Pro, a gente vai testar a câmera dele com e sem Gcam Bora ver esse resultado, eu vou colocar na tela com Gcam e sem Gcam para vocês compararem e ver qual que fica melhor Muita gente fala que com Gcam é melhor, então bora descobrir isso aí hoje Já tiramos as fotos lá no parque, agora bora conferir e fazer esse comparativo Bom, no lado esquerdo aqui temos a foto sem Gcam e na direita com Gcam Vocês conseguem perceber que na câmera nativa ela tem mais cores né Cara, a foto ficou muito boa nas duas, eu gostei bastante Mas eu prefiro da câmera nativa, eu achei a cor melhor, achei mais bonito Nessa outra foto aqui também ela ganha na cor né, a câmera nativa O céu está mais claro aqui, está com brilho maior também Aqui na Gcam o brilho está um pouco menor Cara, a foto está bem parecida, vamos dar uma comparada aqui ó Eu dei um zoom aqui para a gente poder ver qual que é a diferença né E eu percebi que na Gcam eu acho que ela ganhou, porque ela tem mais nitidez Eu achei um pouquinho mais nítido que na lente nativa, mas as duas fotos são bem parecidas Bora para o próximo? Eu tirei uma foto da grama também que é bem interessante A cor né, da câmera nativa ganhou de novo E eu percebi que na Gcam tem uma sombra aqui ó Se colocaram alguma coisa, tem algum efeito do Gcam que deixou com essa sombra aqui nos cantos aqui ó Não curti muito essa sombra, achei meio esquisito Como o Porsche 6 Pro lançou há pouco tempo, a Gcam ainda não funciona muito bem no celular Deve lançar mais atualizações, com o tempo vai melhorando Um detalhe interessante, eu dei um zoom aqui para poder ver a diferença de nitidez também Parece que a Gcam consegue extrair melhor a nitidez nas fotos, eu achei bem legal isso A Gcam é boa em tirar fotos com nitidez, isso que eu estou percebendo aqui Outra foto que a gente tirou bem bacana também E olha aqui embaixo, aqui está bem laranja E aqui não está tão laranja igual na câmera normal Está um pouco mais escura aqui ó Eu percebi que no Riacho também a água está bem escura aqui Não está com uma nitidez boa Na Gcam a nitidez está bem melhor Olha só Cara, é uma diferença boa viu A Gcam ganhou tranquilo nisso Olha essa foto aqui, que diferença A gente consegue perceber que na Gcam está bem menos claro né E na lente nativa está bem mais vivo as cores E cara, a diferença é muito grande Muito grande mesmo E eu sinto que a Gcam está ganhando de novo Olha lá, ela ganha de novo na nitidez Olha só os detalhes dessa planta ou flor, não sei como é que fala Mas olha só, você consegue ver esses traços aqui ó Já na câmera normal não tem como ver ó Com tanta nitidez assim ó Essa aqui a Gcam ganhou bonito Em questão de nitidez Porque se você quiser aumentar a saturação Só você fazer um Photoshop que resolve isso rapidinho Entendeu? Porque a Xiaomi ela gosta de fazer isso Ela gosta de aumentar a saturação Aí dá a impressão que a foto é melhor Mas não é, é só aumentar a cor Tem que tomar muito cuidado com isso Vocês estão percebendo que a Gcam ganha em uma foto A câmera normal ganha em outras É um comparativo bem legal Tem hora que a Gcam ganha, tem hora que a Gcam perde Está bem equilibrado, está bem bacana esse comparativo Eu e o Henrique a gente tirou uma selfie aqui Eu percebi que na Gcam não desfocou tão bem assim ó Já na câmera nativa desfocou O recorte do modo retrato não ficou tão legal aqui ó No cabelo Já na Gcam ficou muito bom cara Olha a diferença A diferença é clara E a qualidade também está piora um pouquinho, está menos nítido aqui E aqui na Gcam está mais nítido, está mais bonito Uma coisa que eu percebi bem legal também É que na câmera normal eles dão uma disfarçada nas olheiras Aqui na direita com o Gcam eles mostram tudo, está vendo? Ficou um pouquinho granulado aqui, mas dá para ver mais nitidez Você consegue ver mais detalhes, está vendo? Minha barba está mais invisível aqui na câmera normal E na Gcam está mostrando tudo ó Mostra as olheiras, mostra todos os detalhes Eu achei bem legal isso Esse aqui deu uma baita diferença Aí isso aí fica a seu critério né Se você gosta de uma foto que disfarça as suas olheiras né e tal Aí você pode ir na câmera normal mesmo Agora se você quer uma câmera com mais nitidez Vai na Gcam Essa foto aqui do céu também está bem bacana Ela claramente na câmera normal sempre está mais saturada Com a cor mais forte né Bora ver se tem diferença na nitidez das fotos Caraca, é muita diferença Olha, o brilho menor A saturação está bem mais baixa também Cara, aqui em questão de nitidez não estou sentindo tanta diferença É, as fotos estão bem parecidas em questão de nitidez né É ponto para a câmera normal que está bem mais bonita essa foto né Sem edição Essa aqui a câmera nativa ganhou Nessa foto aqui a gente consegue ver que está muito mais bonito aqui né Está muito mais vivo né A Gcam perdeu nessa aqui com certeza Bora ver essa planta aqui Para testar a nitidez Olha só que diferença É, nesse caso aqui A Gcam também perdeu na nitidez viu Aqui eu achei mais nítido A foto sem Gcam ganhou de lavada Quando a gente estava gravando os vídeos Eu que fui testar o modo 4K 30fps Na hora que eu fui gravar Infelizmente deu um problema Quando eu clicava para gravar dava erro Então acabava que eu não consegui gravar nada Eu tentei gravar em 4K Tentei gravar em 1080 30fps, 60fps Não consegui gravar nenhum dos modos Então na Gcam Por enquanto eu não consegui gravar nenhum vídeo Não sei o que rolou Às vezes pode ser que o Poco X6 Pro está recebendo mais atualizações Talvez na próxima ele possa receber Se vocês quiserem a gente pode fazer um vídeo Sobre isso né Mais para frente Quando ele receber mais atualizações A gente pode fazer um outro vídeo Gravando com o Gcam em 4K Tchau 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 Tchau, tchau E também tem o modo Photosphere, não sei como é que fala isso Mas é um modo bem legal, você consegue tirar uma foto 360 né Você mira na bolinha branca e vai tirando várias fotos E consegue tirar uma foto grandona e muito legal É literalmente um 360 e coisa que na câmera nativa não consegue fazer Você consegue fazer só na panorâmica né, que é o mais simples E nisso aí a Gcam ganhou Falando sobre o modo macro, eu tirei algumas fotos aqui Na Gcam não tem como tirar foto nesse modo Então eu vou mostrar aqui pra vocês o detalhe, olha só que bacana Você tira bem de pertinho da planta, você consegue ver bastante detalhe Como ela tem só 2 megapixels, não tem tanto detalhe assim Se você comparar com a 34, a diferença é bruta viu Esse celular é muito bom, ele tem a lente magra de 5 megapixels Então você consegue tirar foto com muita nitidez Afinal de contas, será que vale a pena baixar o Gcam? Olha, eu acho que é ideal você usar os dois A câmera normal e a Gcam Aí você testa qual que fica melhor pra você Vocês conseguiram perceber no comparativo que tinha um que perdia, tinha outro que ganhava Então tava bem equilibrado Então você pode escolher qual que te agrada mais Eu fiquei impressionado com a Gcam, consegui tirar boas fotos com ela Que teve mais nitidez que a câmera normal Isso eu achei bem legal Então fica a seu critério A Gcam é muito bacana Futuramente vamos gravar mais vídeos com a Gcam Quando ela tiver mais atualizações Que aí sim a gente vai conseguir gravar em 4K, 30fps Quem sabe 60 né, imagina? Espero que tenham gostado do vídeo Deixa seu like aqui Se inscreve no canal E ajuda a gente a bater 14 mil inscritos Fechou? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui E... Falou! 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 Falou!